Olha, não encontrei nada específico sobre o episódio Homem Cocô das historinhas engraçadas com Palhaço do Café. Pode me contar mais sobre essa história? Quem é o Homem Cocô e como ele se envolve na história do Palhaço do Café? Estou curioso para ouvir sobre essa aventura cheia de emoção. Pronto, estou pronto para mergulhar nessa aventura palhacesca com você. Deitei na cama, coquei o cobertor e agora estou comendo pipoca, ansioso para ouvir sobre o Palhaço do Café e o misterioso Homem Cocô. Qual é o cenário dessa história? Vamos começar a jornada? O Palhaço do Café parecia estar em sua zona de conforto, relaxado na poltrona usada e imerso na imagem brilhante da TV antiga. O ambiente da sala era acolhedor, embora um pouco desarrumado, com revistas e livros espalhados pela mesa de centro. As cortinas estavam fechadas, criando uma atmosfera de intimidade. Então, de repente, o telefone tocou, interrompendo a tranquilidade da cena. Corrigindo, o Palhaço do Café estava ali sentado, assistindo à televisão, enquanto seu irmão Fuminha brincava no tapete próximo. Fuminha estava totalmente concentrado em seus brinquedos, construindo uma grande torre de blocos coloridos. Os brinquedos de Fuminha pareciam ser seu mundo inteiro, e ele não parecia se importar com muita coisa além deles. O Palhaço do Café deu uma olhada rápida para seu irmão e sorriu, mas a expressão no seu rosto mudou quando o telefone tocou pela segunda vez. O Palhaço do Café e seu irmão Fuminha entraram na cozinha, ainda ouvindo o telefone tocar no fundo. A cozinha era pequena e simples, com uma mesa quadrada e duas cadeiras, além de um fogão antigo e uma geladeira branca velha. O Palhaço do Café abriu a geladeira e começou a vasculhar suas prateleiras vazias, enquanto Fuminha parecia já estar acomodado na mesa, pronto para comer. Com um suspiro de frustração, o Palhaço do Café se virou para seu irmão e disse — Parece que não temos muitas opções hoje, Fuminha. Que tal fazer uma sopinha instantânea? A situação parecia desesperadora. O Palhaço do Café fechou a geladeira com um baque forte, olhando para o conteúdo do armário com desapontamento. — Só tem biscoito de sal e pão de forma aqui — ele disse para seu irmão Fuminha. Fuminha, que não parecia se incomodar com a situação, apenas balançou a cabeça e respondeu — Eu gosto de pão de forma. Podemos comer isso. O Palhaço do Café deu uma risadinha nervosa e pegou o pão, preparando uma simples refeição para eles dois. Enquanto o Palhaço do Café e Fuminha comiam sua modesta refeição de pão de forma, o Palhaço Fuminha, que havia se enchido de biscoitos de sal, começou a se sentir mal. Sua expressão mudou drasticamente e ele começou a se queixar de náuseas e uma sensação de fome insaciável. O Palhaço do Café se levantou rapidamente e correu até o irmão, perguntando preocupado. — Fuminha, o que há de errado? Você não está se sentindo bem? Fuminha apenas gemeu e segurou o estômago, sinalizando que a combinação de biscoitos de sal e náusea o estava deixando desconfortável. O Palhaço do Café sentou com uma mão pesada sobre a mesa, olhando desesperadamente para o saco de pão que abriu. A sua expressão se transformou em um misto de decepção e consternação quando percebeu que o pão havia mofado, tornando-se inedível. Ele deu um suspiro profundo e olhou para o irmão Fuminha, que ainda estava lidando com sua própria náusea. A situação parecia desesperadora e sem esperança. O que eles fariam agora, sem comida e com um irmão doente? O Palhaço do Café, visivelmente irritado, disse — Olha o estado desse pão todo mofado! Que droga! Eu comprei esse pão há uns dois meses atrás e agora está completamente inutilizável. — Como podemos comer assim? Ele bateu a mão na mesa, derrubando alguns dos biscoitos de sal que Fuminha havia comido. A sala ficou em silêncio por um momento, enquanto os três palhaços tentavam processar sua situação desesperadora. O Palhaço Fuminha, desesperado e enjoado dos biscoitos de sal, começou a ter uma crise de paranoia. Ele se levantou abruptamente da cadeira, jogando os biscoitos de sal no chão com força. Aos poucos, ele começou a perder o equilíbrio, balançando para um lado e para o outro. Antes que o Palhaço do Café ou Fuminha pudessem reagir, Fuminha caiu da cadeira, batendo com força no chão e ficando em estado de choque. O Palhaço do Café correu para o irmão caído e disse — Fuminha, você está bem? Diga alguma coisa. A fome foi mais forte do que a repugnância por comida estragada, e o Palhaço do Café, desesperado, engoliu o pão mofado e velho, ciente do gosto rançoso que enchia sua boca. Ele se forçou a masticar e engolir, ignorando o mal-estar que começou a se apoderar dele. Enquanto isso, o Palhaço Fuminha começou a ganhar consciência novamente, gemendo e segurando sua cabeça com dor. A situação parecia estar se deteriorando rapidamente, com dois palhaços doentes e sem comida. Em seu delírio alimentar, o Palhaço do Café se encontrava em um estado de paranoia crescente. Ele usava uma calça na cabeça, como se tentasse se proteger de alguma ameaça invisível. Seu rosto estava manchado de migalhas de pão mofado e seus olhos arregalados pareciam buscar ameaças em todos os lugares. O Palhaço Fuminha continuou gemendo no chão, sem saber como ajudar seu irmão em seu estado de delírio. A tensão na sala era quase palpável. O Palhaço do Café, tentando manter alguma normalidade em meio à loucura, anunciou, Agora eu vou tomar meu café. Ele se levantou da cadeira, com dificuldade, e andou até a cozinha, onde procurou por um pouco de café para preparar. Mas antes que pudesse encontrar qualquer coisa, uma dor intensa e repentina começou a invadir seu estômago, fazendo-o dobrar-se e gritar de dor. O pão mofado finalmente começou a fazer seu trabalho maligno, e o Palhaço do Café sentiu-se fraco e tomado. A situação havia se tornado tão absurda quanto desesperadora. O Palhaço do Café estava ali, de pé, com uma expressão de horror misturado com dor no rosto. Sua barriga roncava alto, e ele começou a se mover incontrolavelmente, uma caganeira muito forte tomando conta dele. O Palhaço Fuminha olhou para seu irmão com uma mistura de desespero e choque, incapaz de fazer qualquer coisa, além de assistir às cenas bizarras que se desenrolavam diante de seus olhos. O Palhaço Fuminha, agora apavorado, encontrava-se em um estado de paranoia devido à cena surreal e repugnante que se desdobrava na cozinha. O Palhaço do Café, além de sofrer com a dor de barriga, também passava por um embaraçoso e interminável ataque de peidos, enchendo a sala com um fedor nauseante. A cozinha parecia um campo de batalha de odores e sons grotescos. Fuminha tentou respirar pelo bico, mas ainda assim a putridade era quase insuportável. O Palhaço do Café parecia estar lutando contra uma batalha perdida. Agarrando-se ao balcão da cozinha, ele gritava de dor e humilhação, enquanto seus peidos intensos ecoavam na sala, formando uma sinfonia de desgraça. Sua pele estava coberta de suor e seu rosto contorcia-se com cada onda de dor. Foi um espetáculo tão bizarro e tão trágico que o Palhaço Fominha se perguntava se estava acontecendo mesmo ou se era apenas uma terrível alucinação. O cheiro nauseabundo que enchia a cozinha era inesquecível. O Palhaço Fominha, enquanto observava o irmão sofrer com seus problemas gastrointestinais, teve uma lembrança súbita do Barracão do Velho Apodre, um dos lugares mais sórdidos e fedorentos que ele já havia visto. A semelhança do cheiro era tão forte que Fominha quase pode jurar que estava de volta ao Barracão, respirando o ar viciado e úmido. De repente, o Palhaço do Café sentiu a necessidade imperiosa se aproximando. Sua traseira começou a tremer involuntariamente e ele se dobrou por completo, segurando o abdômen com ambas as mãos. Uma onda de dor intensa atravessou seu rosto, enquanto ele gritava em desespero — Oh, 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 oh! Seu corpo começou a tremer e os outros dois palhaços pareciam ter um pressentimento do que estava para vir. O ambiente na cozinha tornou-se ainda mais tenso, como se a situação já não fosse absurda o suficiente. O Palhaço Fominha, paralisado pelo medo e pelo estado de choque, finalmente encontrou forças para falar — E agora o que eu faço? Será que eu vou ter que chamar a Step Mom? Ele sabia que a situação estava fora de controle e talvez a ajuda de alguém mais velho e experiente fosse necessária para lidar com o caos que se desenrolava diante de seus olhos. Entretanto, o pensamento de chamar sua Step Mom o deixava inquieto, pois ele sabia que isso significaria admitir que eles não conseguiam lidar com a situação sozinhos. A cozinha foi abalada por um barulho que soou como uma explosão. Foi o Palhaço do Café, finalmente cedendo as forças da natureza e liberando um pum altíssimo e poderoso. O cheiro se tornou ainda mais insuportável e a situação se tornou ainda mais caótica. Os outros dois palhaços ficaram boquiabertos, incapazes de acreditar no que estavam presenciando. Era como se o mundo tivesse dado uma guinada e tudo o que eles conheciam tivesse sido virado do avesso. O Palhaço Fominha, agora desesperado, olhou para o Palhaço do Café que estava em um estado deplorável. O cheiro, o barulho, o caos, tudo era quase inacreditável. Ele sabia que não havia escapatória e se voltou para o telefone, preparando-se para fazer a chamada que ele tanto temia. Vixe, rapaz, o Palhaço do Café realmente está cagado, ele disse em voz baixa. Eu vou ter que chamar a Venera. Ele engoliu em seco e pegou o telefone, sabendo que a Stepmom não iria ficar nada feliz em receber essa chamada. Como uma fúria de vento, o Palhaço do Café correu desesperadamente para o banheiro, suas mãos segurando sua barriga inflamada. Ele abriu a porta do banheiro com tanta força que quase a arrancou dos gonzos e então a trancou atrás dele. Nesse momento, um grito gutural e primal ecoou pela casa. Ele se sentou no vaso sanitário e deixou que a natureza seguisse seu curso, enquanto o Palhaço Fominha ouvia, horrorizado, do outro lado da porta. A cena era digna de um filme de terror e o Fominha sentia seu estômago embrulhar enquanto imaginava o que estava acontecendo ali dentro. Dentro do banheiro, o Palhaço do Café finalmente chegou àquele momento crucial. Ele abriu o vaso sanitário apenas para descobrir para seu horror que ele estava completamente entupido. Mas a pressão era tão forte que ele não tinha outra opção a não ser continuar. Ele abaixou suas calças, se sentou no vaso e, com um som que parecia um jato, soltou uma quantidade assustadora de excremento no vaso sanitário. A substância era tão volumosa e nociva que acabou por transbordar, criando uma cena perturbadora que ninguém deveria ter que testemunhar. O Palhaço do Café continuava no banheiro sofrendo com a situação terrível em que se encontrava. Os seus gritos eram de dor e horror e eles ecoavam pelas paredes do banheiro. O Palhaço Fominha, que agora estava na cozinha, ouvia claramente os gritos do irmão. Ele ficou com medo, não sabendo o que fazer para ajudar. A cena parecia ter saído direto de um pesadelo e o Fominha tentava manter-se calmo, sabendo que a Stepmom logo chegaria e teria que lidar com a bagunça que eles tinham feito. Finalmente, depois de minutos que pareceram horas, a caganeira do Palhaço do Café chegou ao fim. Ele sentiu um alívio enorme, mas sabia que ainda havia trabalho a ser feito. Ele pegou o papel higiênico e começou a limpar-se cuidadosamente, tentando se livrar da imundice que o envolvia. A cena ainda era horrível, com um monte de excremento no vaso sanitário e o cheiro insuportável pairando no ar. O Palhaço do Café sabia que ainda teria que lidar com a consequência do desastre que acabara de acontecer, mas, por agora, ele apenas estava feliz por ter sobrevivido ao incidente. O Palhaço do Café começou a cantar para si mesmo, tentando aliviar um pouco a tensão do momento e esquecer a cena traumática que tinha acabado de vivenciar. A música, com seu refrão repetitivo e sua letra tosca, parecia descrever perfeitamente o banheiro em que ele se encontrava. Banheiro mal, banheiro mal, fedorento e nojento, cheio de bosta e xixi. Banheiro mal, banheiro mal, fedorento e nojento, cheio de bosta e xixi. Ele cantava com os olhos fechados, tentando levar o pensamento para um lugar distante e menos nojento do que aquele banheiro. O Palhaço do Café continuou cantando, mas sua letra ficou mais intensa e desesperada. Ele repetia sujo, 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 sujo inúmeras vezes, quase como se estivesse tentando convencer a si mesmo de que aquilo era real e não apenas um pesadelo. Sua voz ecoava pela sala, misturando-se com os gritos ocasionais do Palhaço Fominha, que ainda tentava lidar com a situação nojenta na cozinha. O ambiente parecia estar se tornando cada vez mais claustrofóbico e os dois palhaços se perguntavam se alguma vez sairiam daquele lugar. O Palhaço do Café agora falando sozinho no banheiro começou a delirar, murmurando coisas sem sentido. Seu cérebro ainda não havia se recuperado do trauma que acabara de vivenciar e suas palavras eram tão aleatórias quanto as circunstâncias em que ele se encontrava. Ele começou a falar sobre a menina fada inútil, chamando-a de Tosca e se referindo a ela como a Panquequeira. Era como se o Palhaço do Café estivesse revivendo algum momento passado enquanto sua mente se perdia nas brumas da confusão e do caos. O Palhaço do Café continuou a limpar-se no banheiro, usando o papel higiênico para tentar se livrar do horror que havia se espalhado por sua traseira e coxas, mas ao mesmo tempo continuava a falar sozinho, agora acusando alguma menina invisível de não ter pago pelo helicóptero. A situação era tão absurda que parecia quase cômica, mas o Palhaço do Café estava tão perturbado que não parecia se dar conta disso. Suas palavras não faziam sentido e seu comportamento era tão errático quanto suas frases. Enquanto o Palhaço do Café continuava a se limpar e falar sozinho, ele foi interrompido por uma nova catástrofe. O vaso sanitário, que já estava lotado com toda a imundice que ele havia soltado, começou a transbordar. A água misturada com o excremento começou a se espalhar pelo banheiro, criando uma cena tão repugnante que o Palhaço do Café ficou paralisado por um momento, incapaz de reagir. As paredes, o chão e suas próprias pernas foram banhadas com uma mistura nojenta e o cheiro se tornou ainda mais insuportável. O Palhaço do Café parecia não acreditar no que estava acontecendo e sua mente já não conseguia processar mais desgraças. O Palhaço do Café, completamente assustado e chocado com a situação, assistiu impotente enquanto o banheiro se transformava em uma cena de horror. O vaso sanitário transbordava e a água suja se espalhava por todo o chão e pelas paredes, criando uma poça imunda e repulsiva. O cheiro era insuportável e o Palhaço do Café ficou paralisado por um momento, incapaz de raciocinar uma saída. Sua mente estava em pânico e ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele finalmente gritou Que bosta é essa? Refletindo seu estado de espanto e desespero. O Palhaço do Café, ainda em choque, finalmente conseguiu se mover e sentou na tampa do vaso sanitário tentando impedir que a água suja se espalhasse mais pelo banheiro. Ele começou a fazer barulhos estranhos, como se estivesse lutando contra algo sobrenatural. O Palhaço Fominha, que agora estava na cozinha, começou a se preocupar com a ausência de resposta do irmão. Ele ouvia apenas silêncio e barulhos estranhos saindo do banheiro e a situação começava a parecer cada vez mais assustadora. Ele não sabia o que acontecia ali dentro, mas tinha certeza de que não poderia ser nada de bom. De repente, como um final de pesadelo, um jato de excremento saiu do vaso sanitário com tanta força que levou tudo à sua frente. O Palhaço do Café, que estava sentado na tampa do vaso, foi jogado para o chão, completamente coberto pela sujeira, mas a pior parte ainda estava por vir. De dentro do vaso, apareceu um troço enorme, como se fosse uma serpente monstruosa. O Palhaço do Café olhou para ele, os olhos arregalados de horror, enquanto a criatura parecia se preparar para atacar. A situação havia saído do reino do absurdo para se tornar completamente sobrenatural. O troço enorme saiu do vaso sanitário, coberto por uma substância escura e viscosa que parecia ser uma mistura de excremento e lodo. Sua aparência era repugnante, como uma pedra feita de bosta e o cheiro era ainda mais intolerável do que antes. O Palhaço do Café não conseguia nem respirar direito. Tão forte era o fedor. Ele se contorcia no chão, tentando se afastar do monstro que havia saído do vaso, mas parecia que não havia escapatória. A cena era tão horrível que nem mesmo o Palhaço Fominha, que estava na cozinha, poderia imaginar o que estava acontecendo. De repente, uma figura humana saiu da escuridão do banheiro, toda coberta pela mesma substância fedorenta que o Palhaço do Café havia enfrentado. Era o Homem Cocô, uma criatura que parecia ter saído diretamente dos piores pesadelos de qualquer pessoa. O Palhaço do Café, em pânico, saiu correndo do banheiro, gritando por socorro. O Homem Cocô, por sua vez, começou a se mover pela casa, deixando uma trilha de excremento e destruição em seu caminho. O Palhaço Fominha ouviu os gritos do irmão e correu para ver o que estava acontecendo. A cena que se deparou era ainda pior do que ele poderia ter imaginado. O Palhaço do Café, ainda coberto pela substância nojenta, pegou o irmão pelo braço e começou a correr. Corre, Palhaço Fominha! Vamos nos esconder lá em cima! Tem um homem melado de bosta aqui! Os dois subiram as escadas desesperadamente, tentando se afastar da criatura horrível. Quando chegaram ao topo, o Palhaço do Café trancou a porta, tentando garantir que nada entrasse. O Palhaço Fominha tremia de medo, perguntando ao irmão o que estava acontecendo. Não sei, Palhaço Fominha, só sei que temos que nos esconder até que isso acabe. Não podemos deixar que esse monstro nos pegue. Os dois palhaços estavam agora escondidos no quarto do segundo andar. O Palhaço do Café havia trancado a porta e deixado a janela aberta, como uma última saída caso o Homem Cocô conseguisse entrar na sala. Ambos estavam cobertos por uma coberta, tentando se esconder o máximo possível e evitar qualquer movimento que pudesse chamar a atenção da criatura. A caganeira era tanta que sentiam o cheiro do excremento impregnado na coberta. Eles tremiam de medo, sabendo que se fossem descobertos, a consequência seria terrível. A tensão no ar era tão densa que parecia que em qualquer momento a porta poderia ser arrombada. Enquanto os dois palhaços estavam escondidos no quarto, o Homem Cocô finalmente saiu do banheiro, arrombando a porta como se fosse feita de papel. A porta ficou completamente destruída, com pedaços de madeira espalhados pelo chão. Mas a criatura não se contentou com isso. Ele se virou para a porta do quarto em que os palhaços se escondiam e começou a esfregar seu corpo melado na madeira, deixando a porta toda suja e melada de bosta. A cena era horripilante e os palhaços dentro do quarto congelaram de medo ao ouvir o barulho e ver a porta sendo manchada. Enquanto os palhaços estavam escondidos no quarto, o Homem Cocô continuou sua trajetória destrutiva pelo resto da casa. Ele pegou a poltrona do palhaço do café e a esfregou em seu corpo, deixando-a toda melada de bosta. Depois, ele pegou a televisão de tubo de 2004 e a jogou no chão, fazendo-a se espatifar em mil pedaços. A criatura se deliciava com a destruição e o caos que estava causando. Ele começou a emitir um som estranho e gutural que ecoava por toda a casa. Os palhaços ouviam cada som e ficavam cada vez mais assustados, temendo que o Homem Cocô pudesse descobrir onde eles estavam escondidos. O Homem Cocô se movia como uma força da natureza pelas diferentes cômodos da casa do palhaço do café, deixando um rastro de bosta e destruição em seu caminho. As paredes eram cobertas por sua escuridão, a cozinha era uma massa podre de excremento, o banheiro era quase irreconhecível e a sala de estar parecia uma piscina de lama. O cheiro era insuportável e a visão era tão horrível que parecia ter saído de uma cena de filme de terror. O Homem Cocô estava possuído por uma frenesia destrutiva e parecia que nada poderia detê-lo. O Homem Cocô, cheio de uma energia sobrenatural, começou a subir as escadas da casa do palhaço do café. A cada passo, ele deixava um rastro de excremento, sujando e manchando cada degrau. Ele parecia saber exatamente onde ir, movendo-se com propósito e determinação. Quando chegou ao segundo andar, parou diante da porta trancada do quarto onde os palhaços se escondiam. Com um movimento rápido, ele colocou suas mãos meladas na porta e começou a esfregá-las na madeira, deixando-a toda suja e fedorenta. Os palhaços, que estavam dentro do quarto, puderam ouvir o barulho terrível e começaram a se agitar, sabendo que seu refúgio logo seria invadido. O homem cocô começou a bater com força na porta do quarto, fazendo um barulho tão horrível que parecia que a casa inteira tremia. O palhaço do café, com os olhos arregalados de medo, deixou o cobertor que o protegia e começou a se mover em direção à janela. Ele sabia que sua única esperança era escapar daquela criatura monstruosa antes que fosse tarde demais. O homem cocô continuava a bater na porta e a madeira começou a ceder. O palhaço do café encostou na janela pronto para despencar se fosse preciso. O palhaço Fominha estava chorando histericamente, assustado com a situação. Ele não sabia o que fazer e estava com medo de morrer ou ser espancado. O palhaço do café, tentando manter a calma, disse ao irmão, Calma, Fominha. Nós vamos pular do segundo andar, mas a altura é baixa e nossa van está estacionada logo embaixo. Ela vai amortecer um pouco a queda e vamos conseguir escapar daqui. Fique tranquilo, tudo vai ficar bem. O palhaço Fominha não estava muito convencido, mas sabia que não tinha outra opção. A porta do quarto começou a se abrir lentamente e o homem cocô se preparava para entrar. O homem cocô finalmente conseguiu abrir a porta do quarto e entrou com um rugido terrível. O palhaço do café sem perder tempo se lançou pela janela despencando e caindo diretamente em cima da van. O impacto foi forte, mas como previsto, a van amorteceu a queda e ele saiu relativamente ileso. O palhaço Fominha, por sua vez, tentou seguir o irmão, mas quando pisou na janela escorregou e caiu, despencando sem nada para amortecer a queda. O homem cocô olhou pela janela e rugiu, furioso por ter perdido suas presas. O palhaço Fominha caiu como um saco de batatas, sem qualquer graça ou coordenação. Sua queda foi tão abrupta que ele se parecia com o navio Titanic afundando na escuridão. Ao bater no chão, ele se contorceu de dor, sentindo uma pontada no lado direito. O palhaço do café que havia caído na van saiu rápido e correu em direção ao irmão, preocupado com o estado dele. O homem cocô continuava a olhar pela janela, mas não parecia disposto a se arriscar a seguir os palhaços. Quando o palhaço do café chegou ao irmão, ele viu o homem cocô invadindo o quarto e começando a melar tudo. A criatura monstruosa começou a defecar na cama dos palhaços, sujando as roupas e objetos pessoais dos dois. Depois, ele pegou o guarda-roupa e começou a urinar nela, misturando a urina com a sujeira já presente no ambiente. O palhaço do café, vendo isso, ficou com um misto de raiva e nojo. Ele precisava ajudar o irmão, mas também precisava achar uma forma de se livrar daquela criatura repugnante. Enquanto o homem cocô continuava sua perseguição destrutiva dentro da casa, os palhaços estavam escondidos na van, com os olhos arregalados e o coração a mil. Eles trancaram as portas da van, mas mesmo assim sentiam-se inseguros. O homem cocô estava melando tudo à sua volta, incluindo a água que havia dentro da casa. A situação era completamente surreal e assustadora. O palhaço do café se perguntava se eles conseguiriam sobreviver àquele ataque ou se seriam consumidos pela escuridão que parecia se espalhar cada vez mais. O quarto dos palhaços estava irreconhecível. Tudo havia sido melado e sujado pelo homem cocô que continuava a defecar sem parar. O cheiro era tão intenso que era impossível respirar sem sentir uma onda de náusea. A cama estava coberta de bosta, as roupas estavam manchadas e a água estava contaminada. Não havia ninguém lá para detê-lo e o homem cocô parecia se deliciar com a destruição que estava causando. Era como se a própria escuridão tivesse tomado a forma de um monstro fedorento, espalhando seu terror por toda a casa. Enquanto o homem cocô continuava sua jornada destrutiva dentro da casa, o palhaço do café e o fominha estavam dentro da van, tentando escapar da situação. O palhaço do café pegou seu celular, um Samsung J7 Prime, e começou a ligar para os outros palhaços, pedindo ajuda e informando sobre a ameaça do homem cocô. Ele ligou para o palhaço Gago, o palhaço Galinha e o palhaço Rato, todos eles companheiros de palhaço. Ninguém acreditava no que o palhaço do café estava dizendo, mas todos eles pareciam preocupados e prometeram ajudar. O palhaço do café ficou aliviado por ter a ajuda dos amigos, mas ainda tinha medo da criatura monstruosa que estava fora da van. O palhaço fominha, nervoso e com dificuldade de expressar, se perguntou ao irmão, Você está ligando para quem, café? O palhaço do café, um pouco irritado com a pergunta, respondeu com uma certa ignorância. Estou ligando para o palhaço Big Ass, meu companheiro de trabalho. O palhaço fominha ficou confuso, pois nunca tinha ouvido falar desse palhaço Big Ass. Quem é esse palhaço Big Ass? Perguntou ele. O palhaço do café deu uma risadinha e respondeu, Ele é um palhaço muito grande e gordo, que trabalha comigo na festa de aniversário. É um bom amigo e sei que vai nos ajudar.